Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto! O filho do Lucas Neto, o Luke, foi na gincana que seu pai fez na mansão! Uau! Se você gosta de ver o Luke, deixe um likezão no vídeo, comenta e se inscreva aqui no canal! Aqui você tem vídeos novos todos os dias! Não esqueça de voltar no canal! Pra não perder, tem um vídeo novidade! Hã? Hã? Uau! Tchau, 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 tchau!